Item 13, processo 48.500.63.34.2017.39. Trata-se de declaração de utilidade pública para a instituição de servidor administrativa em favor da central geradora eólica São Bento do Norte 1 S.A. Das áreas de terras necessárias à passagem da linha de transmissão 34,5 KV rede coletora São Bento do Norte 1, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Relator, diretor André Pepitanda Nóbrega. A central geradora eólica São Bento do Norte 1, por meio de carta de 31 de agosto de 2017, requereu dupe para instituição de servidor administrativa na área de terra de 10 metros de largura. Necessária passagem da linha de transmissão rede coletora eólica São Bento do Norte 1, circuito duplo 34,5 KV, aproximadamente 3,5 km de extensão de rede aérea e 3 km de extensão de rede subterrânea, que interligará a barra dos aerogeradores da subestação Coutia, localizada no município de São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Após diligências necessárias à instrução processual, a SCT analisou o pleito, atestou a conformidade com os requisitos da Resolução 740, de 2016, portanto manifestou-se favoravelmente a emissão da DUP, por meio da nota técnica 667, de 14 de dezembro deste ano. A SCT constatou no pleito que a faixa de servidão seria de 10 metros de largura, determinada com base na norma NBR 5422, e segundo a superintendência, essa faixa está compatível com o porte da linha de transmissão. E segundo a SCT, a descrição da área necessária à construção da linha de transmissão e do respectivo traçado consta dos memoriais escritivos inseridos no anexo 1 do documento cicado em tela, parte integrante dos autos. A superintendência afirmou que ao analisar a área requerida para a declaração da DUP, em conjunto com o traçado previsto, verificou-se a sua aderência com a largura de faixa de servidão necessária informada. A superintendência atestou também que a área requerida para a declaração da DUP é necessária à implantação da linha em 34,5 KV Rede Coletora Eólica São Bento e é otorgada conforme a portaria 349, 23 de agosto de 2017. E esse processo foi distribuído à minha relatoria no último sorteio que tivemos, segunda-feira passada, dia 18 de dezembro, é o relatório. A fundamentação atesta que a superintendência recomenda que defira o pleito pelo fato de estar nas conformidades à resolução normativa 740, de 2016, não havendo objeção do colegiado, passou o dispositivo. A partir da análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.63.34.2017, dia 39, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuta anexa, que declara de utilidade pública para a instituição de servidão, em favor da central geradora eólica São Bento do Norte, a área de terra de 10 metros de largura, necessária passagem da linha de transmissão rede coletora eólica São Bento do Norte, um circuito duplo, 34,5 KV, aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão de rede aérea com 3 quilômetros de extensão de rede subterrânea, que vai interligar a barra dos aerogeradores da subestação Coutia, localizada no município de São Bento do Norte, estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão ou em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por declarar de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da central geradora eólica São Bento do Norte, um S.A., área de terra de 10 metros de largura, necessária passagem da linha de transmissão rede coletora eólica São Bento do Norte, um circuito duplo, 34,5 KV, aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão de rede aérea e 3 quilômetros de extensão de rede subterrânea, que interligará a barra dos aerogeradores à subestação Coutia, localizada no município de São Bento do Norte, estado do Rio Grande do Norte. Obrigado. 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 Obrigado.